Eu sei como é perder Ter a certeza que está certo E falhar Cansei, já tentei Mais de mil milhões de vezes me amar Tô cansado de falhar O meu fracasso é tipo tanos, é inevitável Uma sensação estranha de que desse ano eu não passo Será que a vida já me deu um te mato? Eu penso que me mato Como é joia do final Será que a vida já me deu um te mato? Eu penso que me mato Com minhas joias do final Minha mente suicida Minha alma tão vazia Que já não brilha mais Eu nem preciso de manopla Só uma faca afiada, uma arma, uma bala Enquanto o final Eu sou inevitável Será que a vida já me deu um te mato? Ou eu penso que me mato Com minhas joias do final Minha mente suicida Minha alma tão vazia Que já não brilha mais Eu nem preciso de manopla Só uma faca afiada, uma arma, uma bala E ponto final E ponto final